Item 2, processo 48.500, 580, 2014 e 34. Reajuste o tarifário anual da companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a vigorar a partir de 24 de junho de 2014. Diretor relator, doutor Reívio Barros. A companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, sediada na cidade de Campo Largo, estado do Paraná, atende atualmente cerca de 46 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual a ordem de R$ 73 milhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2013, as tarifas da COCEL foram, em média, reajustadas em 2,32%, sendo 8,01% referente ao reajuste econômico e menos 5,69% relativos aos componentes financeiros, conforme consta na resolução homologatória nº 1.542, de 20 de junho de 2013, e alterada pela resolução homologatória nº 1.566, de 9 de julho de 2013. Em 27 de maio de 2014, a COCEL encaminhou a ANEL proposta de reajuste tarifário de 25,16%, sendo 21,76% relativo ao cálculo econômico e 3,41% referente aos componentes financeiros. Em 11 de junho de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica, por meio da nota técnica 196 de 2014, consolidou a proposta de reajuste tarifário de 2014, da COCEL é o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então nós passamos direto para a fundamentação. O reajuste tarifário anual médio da COCEL leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos no valor de 40,42%, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 34,88%, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos nesse reajuste no total de menos 2%, descontando-se o índice médio de 7,54% relativo aos componentes financeiros. E nesse caso nós apresentamos aí o porquê do valor de 34,88%, 4,42 menos 34,88%, mais menos 2% e somando a 7,54%. Na tabela 1, apresenta o efeito médio por consumidor cativo, no caso específico de alta tensão, 43,44%, e de baixa tensão de 37,24%, correspondente a um efeito médio de 40,42%. Essa concessionária é suprida pela COCEL, daí todo o custo da energia é repassado e daí esse impacto é relativamente grande. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva aliação entre RT 2013 e o atual reajuste, a participação percentual dos índices de custo da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, e a contribuição de cada componente financeiro. Na tabela 2, são relacionados os índices que conduziram ao efeito médio. Encargos setoriais dá uma variação de 27,17%, compra de energia é um valor referente a 50,25%, portanto, um valor expressivo, altamente considerável, e que tem um impacto no IRT, no valor de 29,74%. No caso específico, o reajuste total dá 34,88%, e representa um reajuste tarifário com o financeiro da ordem de 32,88%, que, retirado os efeitos do componente financeiro da reajuste tarifário anterior no valor de 7,54%, dá um efeito médio a ser percebido pelo consumidor na ordem de 40,42%. Cabe destacar que a tarifa B1 residencial da COCEL apresentou uma evolução nos últimos sete anos bem abaixo da variação do GPM e o IPCA no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico abaixo. Então, da mesma forma do voto anterior, nós percebemos que houve uma variação significativa de 278,97% para 37,378,41%, mas é um valor muito abaixo do verificado na variação do GPM e na variação do IPCA, e valor esse que fica basicamente praticamente no patamar observado em junho de 2007. Quer dizer, a diferença é relativamente pequena, entre 356,29% para 378,41%. Os custos da parcela A representam 75,12% da receita econômica da concessionária. O aumento desses custos corresponde por 33,16 pontos percentuais, um total de 34,88% que acompanham o índice de reajuste tarifário econômico da COCEL. Dentre os custos que acompanham a parcela A, deve ser destacado aquele relacionado com a compra de energia, que impactaram em 29,74 pontos percentuais o índice de reajuste tarifário. Essa variação se deve ao aumento da tarifa da COCEL para a COCEL, que passou de 139,79 reais por megawatt-hora para 209,97 reais por megawatt-hora. Na tabela T3, apresenta a variação da compra de energia por tipo de contrato. Então, no contrato do tipo bilateral com a COCEL, no processo anterior tinha 299,539, houve um aumento de 4,61% da compra de energia. No processo anterior, o valor da tarifa era de 139,79, e agora mesmo com um aumento de 4,61% do valor do montante de energia, o valor atual passou a ser 209,97, correspondendo a uma variação só desse item de 50,2%. Portanto, o valor final percebido no custo da energia ficou em torno de 50,25%. Os custos da parcela B representam 24,88% da receita econômica da concessionária. A atualização da parcela B em 5,41% considerou a variação acumulada do GPM no período de referência, ou seja, de 7,84%, subtraída do fator X de 2,43%. Cabe assaltar que a atualização da parcela B representou 1,72 pontos percentuais na composição do IRT da concessionária. O valor do fator X advém do resultado da outra revisão tarifária da COCEL. A resolução 1.297, de 2012, que aprovou o resultado da revisão tarifária periódica de 2012 da COCEL, estabeleceu para o atual ciclo tarifário os valores dos componentes PID, T e o fator X em 1,64% e 0,78%, respectivamente, a serem aplicadas na atualização da parcela B nos reajustes tarifários da concessionária do período de 2013 a 2015. Conforme a metodologia definida no submódulo 2.5 dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE, a definição do fator X envolve também o componente Q, de qualidade, determinado no momento de cada registro tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação dos indicadores de DECFEC apurados nos últimos dois anos disponíveis. Considerando a variação média de menos 4,12% dos indicadores de DECFEC da COCEL entre os anos civis de 2012 e 2013 e o desempenho relativo da concessionária alcançou-se o valor da componente Q de 0 a ser aplicado na parcela B e o reajustes tarifários de 2014 da distribuidora. Assim, o valor final do fator X foi de 2,43%, o que resultou na variação da parcela B em 5,41%, conforme apresentado na tabela 4. Na tabela 4, é apresentado os resultados obtidos do fator X, as suas componentes de valor de GPM e IPCA componente P do fator X componente T e componente Q e isso dá um fator X de 2,43% que subtraído do GPM de 7,84% nós se elevamos a um valor de 5,41%. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário que representa a variação na tarifa de menos 2%, destaca-se os financeiros decorrentes da compra de compensação conta de compensação de variação de valor dos itens da parcela CVE-Energia da subvenção da CDE da redução tarifária equilibrada e do ajuste financeiro supridora versus supridora suprida versus supridora de acordo com a resolução 243-2006 conforme pode ser observado na tabela a seguir. Então, na tabela 5 é apresentado os componentes financeiros ajuste da suprida supridora ajuste, repasse da compensação de QFIC subvenção CDE, CVA em processamento CVA em energia setor de energia comprada e no final chegamos a uma soma total de menos 2%. A CVA compensa os efeitos financeiros que ocorrem entre as datas de reajuste barra revisão da parcela A conforme disposto na portaria interministerial número 25 de 24 de janeiro de 2012 do Ministério da Energia e do Ministério da Fazenda esses valores da CVA até o dia 5º dia útil anterior à data do reajuste foram atualizados em taxa média anual pela SELIC. No atual processo de reajuste da COCEL está sendo considerado o financeiro relacionado ao artigo 5º da resolução normativa 243-2006 relativo à contratação de energia e uso do sistema de distribuição com a COCEL distribuidora sendo R$ 1.878.423,59 relativo à tarifa de energia e menos R$ 947.430,10 referente à TUSI que corresponde a 1 quinto do saldo estabelecido pela realização comulatória 1.542-2013. Esse valor deverá ser repassado a COCEL em 12 parcelas mensais iguais a partir de julho de 2014 nos processos subsequentes de reajuste ou revisão tarifária da COCEL que deverá ser avaliada a capacidade de repasse desse financeiro às tarifas da concessionária cujo valor remanescente é de R$ 3.723.973,96 tudo isso com base em junho de 2014. Quanto ao financeiro referente à subvenção da CDE redução de tarifa equilibrada a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica com vistas a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas das concessões na atribuição do que trata o artigo 1º do parágrafo 2º da lei 12.793-2013 No atual processo tarifário da COCEL foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE estabelecido na revisão tarifária extraordinária de 2013 num total negativo de R$ 4.494.158,88 De modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora a redução equilibrada das tarifas e a modificidade tarifária desse modo deverá ser repassado pela Eletrobras da COCEL a partir da competência de junho de 2014 o valor mensal de R$ 374.413,24 Quanto à subvenção CDE para descontar e fares nos termos do inciso 7º do artigo 13º da lei 10.468-2002 e conforme dispõe o decreto nº 7.891-2013 a CDE além de suas demais finalidades deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicadas aos geradores e consumidores de fontes incentivadas serviço de irrigação e aquicultura em horário especial serviço público de água, esgoto e saneamento distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigote a hora a ano classe rural subclasse cooperativa de erotificação rural e serviço público de irrigação sendo assim o valor a ser repassado pela Eletrobras a distribuidora no período de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente é de R$ 119.832,94 que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a maio de 2014 bem como a previsão para o período de junho de 2014 a maio de 2015 as figuras 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da concessionária com e sem tributos ou seja a proporção da fatura de energia elétrica que se destina às atividades de geração no caso compra e de energia transmissão e distribuição incluindo custos de operação e manutenção e a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e ao pagamento dos encargos setoriais então na figura as parcelas A e B da receita anual apresentam o custo da energia de transmissão no caso 4,8% custos de encargos setoriais custos da distribuição de 24,9% e aí sim o valor que é significamente representativo que é o custo da energia que corresponde a 65,9% o caso quando considera com 100 tributos 28 o custo da energia 47,30% e a questão de tributos e encargos no valor de 28,36% onde ICMS é responsável por 24,3% e PIS com fins por 4% e aí nessa tabela 6 são as diferenças entre a proposta da COCEL e o cálculo da CRE na verdade na verdade nós vamos agora mudar calculado pela COCEL e calculado pela CRE então no caso específico nós temos aí uma diferença de encargos setoriais relativamente pequena entre 4.209 para 4.410 no caso do IRT aí sim devido aos valores do custo da energia de 56,962,665 no caso calculado pela SRE 65,793 ou seja essa passa a ser uma diferença considerável o que corresponde a diferença entre o calculado pela COCEL no valor de 21,78% e o calculado pela ANEL no valor correspondendo a 34,88% isso tudo leva a um reajuste a diferença entre o calculado pela COCEL com reajuste com tarifário com financeiro de 25,16% para 32,88% o que representa ao incluir o componente financeiro o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 40,42% a principal diferença se deve ao valor considerado pela COCEL de 181,32 reais por megawatt de hora para o suprimento de energia pela COPEL se a concessionária houvesse considerado um valor resultante do processo tarifário da supridora no valor de 229,97 reais por megawatt de hora seu pleito passaria de 25,16% para 37,15% valor muito próximo do calculado pela SRE além dessa questão também contribuíram para a diferença observada entre o pleito da distribuidora e o índice de reajuste tarifário calculado pela SRE a previsão de GPM utilizada pela distribuidora para a atualização da parcela B a previsão da TF-SSE e o fato de ter desconsiderado o financeiro referente à subvenção da CDE no que diz respeito à redução tarifária equilibrada diante do exposto e do que consta o processo número 48.500.000.580.2014 dígito 34 voto pela aprovação da resolução homologatória na forma diminuta anexa com o objetivo de primeiro homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da COCEL a partir de 24 de junho de 2014 que representa um efeito médio de 40.42% sobre as tarifas dos consumidores sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 34.88% acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluído nesse reajuste no total de menos 2% descontando o índice médio de menos 7.57,54% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior 2 homologar o valor mensal de R$ 119.832,94 a ser repassado pela Eletrobras a distribuidora no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio de subsídios retirados da estrutura tarifária homologar o valor mensal de R$ 374.513,24 a ser repassado pela Eletrobras a COCEL referente ao equilíbrio de redução das tarifas da concessionária distribuição e finalmente fixar o valor de R$ 930.993,49 atualizado pelo GPM e inclusas PIS PASEP e CONFINS que deverá ser repassado a COCEL pela COCEL em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste referente à parcela do efeito financeiro de que trata o artigo 5º da resolução normativa 243 barra 2006 nos processos tarifários do secretário da COCEL deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor de R$ 3.723.973,96 relativo à parcela remanescente do efeito financeiro é o voto em discussão bem aqui em reforço o que já foi dito no processo anterior doutor Reif você refrisou bem bem só essa no caso dessa concessionária COCEL que ela é suprida pela COCEL seria impossível ela fazer o cálculo correto porque depende como ela é suprida pela COCEL ela depende da definição que foi tomada no processo anterior para fazer o seu cálculo tanto é que tem uma diferença substancial e aí reforça-se o que já se falou no processo anterior não é correto chamado pleito e o que a Anel concedeu fica parecendo que ele pleiteou 25 e a Anel concedeu 32 não é isso ela fez um cálculo que ela assumiu uma premissa do que seria o valor da energia que ela é suprida pela COCEL e que o resultado do processo tarifário da COCEL resultou num valor diferente daquele então de novo é uma questão de fazer o cálculo correto com os elementos que só a Anel dispõe em forma definitiva então aqui reforça-se aquela ideia de que tem que rever essa ideia de que a empresa pleiteia um valor e a Anel concede um valor não é isso o cálculo feito tendo os elementos que permite fazer o cálculo que só no caso da COCEL só agora nós temos dado que acabou de se aprovar o valor da da COPEL e aqui chama atenção que realmente como ela é suprida pela basicamente tem uma questão pequena lá do ProInfa mas ela é suprida pela COPEL então como o reajusto da COPEL foi no patamar que foi e ele incidiu mais intensamente sobre a energia como foi explicado por isso que a tarifa de energia que a COCEL paga para a COPEL variou muito mais do que a própria IRT da da COPEL mas olhando lá no gráfico do item 9 que é aquele gráfico que mostra a evolução da tarifa dá para se perceber que aqui no período a variação da tarifa da COCEL foi bem menor do que o GPM e IPCA quer dizer ainda bem menor do que no caso anterior da COPEL é claro que ela parte de uma tarifa muito maior do que o da COPEL se olhar 2007 aqui que ela parte de uma tarifa de R$ 356 por megawatt e hora e a COPEL partia de uma tarifa de R$ 255 quer dizer então tem uma diferença de 40% na partida bem aqui nota-se que no curso nesses 7 anos buscou aquele princípio que o Dr. André comentou no processo anterior da modicidade tarifária modicidade tarifária que foi alcançada tanto nas revisões tarifárias como na relação entre a distribuidora e a suprida e a supridora que tem um item aí no voto que inclusive tem um diferimento de um valor que busca exatamente mitigar e aí a tarifa em 2014 há uma convergência quer dizer se tinha 40% de variação lá em 2007 agora a variação da tarifa da Coppel e da Cossel é apenas de 8% nessa chegada então o que é no meu modo de ver um princípio que deve ser buscado na medida do possível que não haja uma disparidade tão grande como havia em 2007 de tarifa de uma concessionária que é ali suprida por outra de 40% então eu acho que aqui o processo tarifário busca essa convergência quer dizer o grande índice aqui observado como já foi explicado decorre essencialmente do valor da tarifa da Coppel que é supracocial então nesse caso impactou de maneira muito relevante o IRT então em votação voto com o relator também voto com o relator voto também com o relator proclamo que a editor então decidiu por homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Cossel a partir de 24 de junho de 2014 que representa um efeito médio de 40,42% sobre as tarifas dos consumidores sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 34,88% e acrescido os financeiros mencionados homologar também o valor mensal de 119,862 reais a ser repassado pela eletrobrasa distribuidora no período compreendido entre junho de 2014 e maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária também homologar o valor mensal de 374,513 reais a ser repassado pela eletrobrasa a COCEL referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição e fixar o valor de 930,993 reais atualizado pelo IGPM e incluso os PIS, PASEP e COFINS que deverá ser repassado também a COPEL pela COCEL em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste referente a parcela de efeito financeiro de que trata a resolução 243,2006 e nos processos tarifários subsequentes da concessionária no caso da COCEL deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor remanescente ainda que de pouco mais de 3.723.000 reais próximo vídeo 5.323.000 reais